Se você tá olhando pro seu vídeo e no meu lugar, na sua TV tá olhando, tá vendo, no meu lugar você tá vendo um cara parecido com o Robert Redford, no mínimo sua TV tá ruim, tá toda desregulada e todo equipamento, às vezes a gente pensa que equipamento eletroeletrônico a gente joga fora, né Gabriel? Isso, certo tempo se joga fora. Ah, não tá funcionando mesmo, Zé Luiz tá parecendo o Robert Redford aqui na minha TV, vou jogar fora e tal. Não é nada disso, você tem que fazer um negócio, você pode, por exemplo, negociar o seu equipamento com a Nacional TV. É, mas muita pretensão a sua. É, não, mas é por isso que tá com defeito, porque o verdadeiro é outra coisa, tá? Agora, veja bem como você faz, às vezes você pensa também, ah, tá legal, eu tenho uma tralha aqui em equipamento de som de não sei quantos, não sei, eu não vou levar tudo isso até lá. Não precisa, você negocia por telefone mesmo, né? Nós temos um sistema de compra que funciona da seguinte forma, você nos liga, diz que equipamento que você tem na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames de última geração e filmadoras, mesmo que esteja com defeito o seu equipamento. A gente nos liga e informa o que você tem na nossa central de contas, vai ser avaliado pelo pessoal treinado que nós temos lá. Vão mandar buscar na sua residência, havendo interesse, e o mais importante, por um funcionário credenciado e sempre pagando em dinheiro. Você entendeu como é que é o lance, né? Você não precisa sair da sua casa, você telefona, tá? Então, primeiro passo tá explicado, agora se você quiser negociar esse teu usado. Vamos supor que você quer usar, trazer o seu equipamento pra que ele entre como forma de pagamento e sair com outro daqui. Pode também, né, Gabriel? Nós damos duas opções nessas linhas. Ou você leva o nosso usado como par de pagamento na troca, o nosso usado que é revisado e tem garantia, ou você leva o nosso produto novo. E sempre a diferença podendo facilitar em até oito vezes ou no cartão de crédito. Então, olha, alguns desses equipamentos que o Sidney tá mostrando, televisores, são novos, quer ver? A linha da Sharp importada que ele tá aqui, ó, mostra ali, ó, de micro, microsystem. Ele tem um preço super bom de mercado e o que é legal, ele faz o mesmo esquema, o seu usado entra como forma de pagamento. Portanto, você tem que fazer negócio aqui. É uma forma de você atualizar o seu som. Se o seu tá aí, tá sem CD, tá sem controle remoto, não tem duplo tape, esses têm garantia de fábrica. E o seu equipamento vai ser bem avaliado na troca, ou se não, no cartão de crédito ou em até oito vezes. Tá, mais pra cá, Sidney, mostra, olha, filmadoras, certo? Vai chegar o verão, você vai querer gravar toda a família. Êêê, pai, olha eu aqui, mãe. Grava o Natal. Grava o Natal, êêê, jingle beata, essas coisas. Vem aqui, que dá pra você fazer um negócio super bom, o seu usado, seja ele, de que tipo for, entra como forma de pagamento. Acerta os equipamentos que eles não negociam, mas eles já te avisam por telefone. Ali atrás, ó, mais aqui, esses são usados, né? Esses são usados. Usados que você pode fazer negócio. Agora, vem aqui, dá uma marcha ré, Sidney, eu tava vendo aqui o negócio, olha aqui, ó. Essa aqui eu achei genial. Tá cheio de videogame aqui, tá? No caso, você pode vir comprar pro Natal. Esse daqui, ó, você compra o Game Boy, aí você começa a ficar míope. Tem um negócio pra míope jogar com luzinha, então é uma coisa de louco, tá? Então você encontra essas coisas aqui, certo? Volta, fala. Às vezes a pessoa pensa, uma loja de usado, só tem tranqueira. Só tem dragão. Nossa, na TV, é o shopping center dos aparelhos usados. Tem muita coisa, não dá pra eu te mostrar tudo. Aqui no caso, olha, com as caixas de equipamento da Sharp, que eu disse, né? Que tem vários, vários, várias. Ele tem muita coisa aqui, que você tem que vir e conferir. Aqui, ó, essa TVzinha, tiquitita pelo cumpridor, legal, né? Então, ó, venha rápido fazer negócio. Lembrando que o seu usado entra como fórmula de pagamento aqui na Nacional TV com dois endereços. Eu quero que você explique com calma. Qual que vai abrir no domingo? No domingo, da meio-dia, às seis, está aberta a loja do Morumbina, no Jardim Sul, na Giovanni Gronto, 5.819. Loja 235. E na Silva Bueno, a partir de segunda, Silva Bueno, 1225 Nipiranga. O telefone, pra qualquer dúvida, é 9157888. E o shopping de Jardim Sul é 846-0723. Nacional TV.